Nath, o que é abrir show para o Soulja Boy e para o Booster Rhymes? Como é que é a emoção? Até porque você falou para nós no seu Top 5 que o Booster Rhymes... Nossa, o som... Como é que foi? Muito, muito, muito. Inclusive, o novo álbum do Booster Rhymes é demais. Cara, eu sou muito fã dele. Tipo assim, eu prefiro os primeiros discos. Tipo, o Blue da Cris também, das antigas. Acho muito assim, tipo... Eu acho que eles foram os inovadores na parada do flow. Sim. A gesticulação, o jeito que eles falam. Até o sotaque que você vê, latino, tipo da Jamaica, das paradas. Acho muito pesado. Do Booster Rhymes, faz um bom tempo, né? Se não me engano, foi o Sia que me chamou para abrir. Foi lá na Toco, na antiga Toco, lá na Vila Matilde. Foi meio rápido, assim. Eu não me sentia tão pronta, eu acho. Tipo, eu tinha acabado de lançar a minha música, a Dami Vagabundo, assim. Foi bem nervoso. Eu lembro que a Pathy de Jesus também tocou nesse dia. A gente era as únicas duas minas, vamos dizer assim, que estavam lá. Mas, assim, tipo... Ninguém chegou perto dele. Ele era super... Seguranças e coisas. Mas, assim, não tem nem palavras, né? Talvez nunca mais isso aconteça na minha vida. Provavelmente não. Então, você só viu o show, assim? Sim. Você não chegou a tirar foto? Não, não cheguei perto dele. Ninguém chegou, na verdade, assim. Se alguém chegou, foi alguém muito... Que estava na produção pesada mesmo. Porque, tipo, ele não teve contato com ninguém. O camarim dele era lá em cima. O da galera era lá embaixo. E ninguém teve contato. Tinha muito segurança. Tipo, absurdamente escoltado. Ele estava. Pelo que eu me lembro. Gente, pra que isso? É o... Não, é legal. Mas, eu acho que as pessoas têm uma visão do Brasil, tipo, bem perigosa. É, isso eu sei. Isso eu sei. Tipo, assim... Exatamente. E pensa, o cara cola com uma corrente aí que deve valer mais que nossa casa, nosso carro. Exatamente. Então, talvez a mente dos caras vai aí, né? Não sei também. Os gringos é diferente da gente. Exatamente. 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 Obrigado.